Leitura do livro e do texto Nenhum dias diz-lhe o Senhor no Exército Tu que estás a agradar comigo Diz aos filhos de Israel que se deponham em marcha E tu ergas a tua vara e estando a mão sobre o mar E de dígito Porque pede-lhe os filhos de Israel Entre a nil a preenxu Entretanto, vou permitir Que sempre desce o coração dos egípcios Que ande perseguir os filhos de Israel Manto estarei em dama-luna glória Triunfando o faraó De todo o seu exército Dos seus padres e dos seus cavaleiros Os egípcios reconhecerão Veio a colocar-se atrás do tratamento E gostou-se entre o campo dos egípcios e o Israel A nuva neve luminosa De um lado e do outro Iluminava a noite De modo que durante o meio Não se aproximaram uns dos outros Moisés Os egípcios estenderam-se sobre o mar E o Senhor Estimou o mar durante a noite Com um forte vento deste Mas o mar se pôr e as águas adquiriram-se Os filhos de Israel Entretanto, entraram no mar até em chute Entretanto, as águas se formavam Moralha à direita e à esquerda Os egípcios foram atrás deles Todos os cabalos do faraó Os seus caras e cabaleiros O seguiram pelo mar dentro Na vigília da manhã O Senhor olhou da coluna de fogo e da nuva Para o acampamento dos egípcios E eleçou-lhe a confusão Do que houve a roda dos caras Que dificilmente se podiam mover Então os egípcios disseram Que pujam-nos de Israelitas E o Senhor combate por eles Contra os egípcios O Senhor disse a Moisés Estende a mão sobre o mar E as águas, as águas Facilita-se-lhe sobre os egípcios Sobre os seus caras e os seus cabaleiros Moisés estende a mão sobre o mar E ao romper da manhã No mar, morreu-se o nível normal Quando os egípcios fugiam da sua direção E o Senhor precipitou-nos no meio do mar E as águas se resumiram E submergiram os caras E os cabaleiros E todo o exército do faraó Que tinham entrado no mar Atrás dos filhos de Israel Nem um só chacou Mas os filhos de Israel Mas os filhos de Israel Tinham andado pelo mar A rei de chupro Enquanto as águas se formaram com a muralha À direita e à esquerda Nesse dia O Senhor salvou Israel Das mãos dos egípcios E Israel viu os egípcios mortos Nas praias de mar E viu também o grande poder Que o Senhor exercerá contra os egípcios E o povo de Deus Segura Acreditam nEle E em sacerdos de Moisés Então Moisés Os filhos de Israel Cantaram-nos este hino Em nome do Senhor Cantemos ao Senhor Que fez brilhar a sua glória Precificou no mar O carvalho e o cabaleiro Palavra do Senhor Graças a Deus